E aí galera, beleza? Estou aí com mais uma videoaula para vocês aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dimensões com pixels e RGB e CMXLK, beleza? Galera, a primeira coisa que eu queria pedir para vocês aí, é... curtirem a fanpage aí, eu acabei fazendo aí depois de a galera tanto me cobrar aí, vou deixar o link aqui no começo da descrição do vídeo aqui para vocês. O que eu vou usar essa fanpage? Lá galera, eu estou postando esses rockflows aqui, fizeram uma olhada aqui, o que foi de trabalho, eu vou estar postando lá frequentemente, agora com os detalhes, algumas coisas aí, e além de tutoriais e também a questão dos links do YouTube conforme eles forem saindo e tal, beleza? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aí, ó, se vocês darem uma olhada, se puderem curtir, porque vocês vão ficar por dentro de todo o material que eu for lançando aí, tudo bem? Se quiser ter uma dúvida do Rodrigo Trezina Pioi aqui, como prometido, eu estou falando aqui no vídeo, eu vou falar sobre isso, sobre a questão do tamanho em pixels, né? A questão da multiplicar o modo de blendagem, cara, eu vou falar sobre a blendagem, eu vou falar alguma coisa hoje, mas a blendagem eu vou falar depois, que vai ficar mais fácil, porque é um assunto bem cumprido, beleza? E também gostaria de agradecer aqui ao Parto Geek e ao Baixe Tudo Photoshop, tem uma ajudada aí na divulgação e algumas outras coisas aí também, além de ser dois grupos e comunidade muito bacana, tem coisa muito legal, conteúdo muito legal lá, vou deixar aí também os links aí na descrição do vídeo aí para quem quiser, entra lá, curte, participa lá, vai ser muito bom, valeu? Então, vamos ao que interessa. Bom, galera, quando eu deixei pronto aqui um esquema de cores aqui, deixa eu tirar do modo screen por enquanto, só para não bagunçar a cabeça da gente, beleza? Tá, vamos lá. Ctrl N para criar um novo arquivo no Photoshop, ou senão você vai entrar aqui em arquivo novo ou files new, beleza? Aí ele vai abrir essa janelinha marota aqui para você, aqui você vai encontrar os tamanhos do seu arquivo, resolução e modo de cor, qual que é a diferença dos modos de cores? Vou falar sobre as três principais aqui, que é o que a gente vai mais usar para a cultura digital, não vou entrar muito fundo nisso aqui, porque não é minha intenção, na verdade, depois eu posso até criar um falando mais fundo nisso aqui, mas não vou perder muito tempo. Cores RGB, que são cores por dispositivos que emitem luz, ou seja, monitores, tablets, celulares e etc. Cores CMYK, ou CMYK, como a galera costuma chamar, são cores por pigmentação, ou seja, impressão. Se você for imprimir o seu trabalho, você tem que fazer em CMYK, mas também nada te impede de você transformar isso aqui depois em RGB, ou RGB em CMYK e vice-versa. Mas vai dar uma diferença no tom de cor, principalmente do RGB para o CMYK, certo? Então, o que define esses padrões é o seguinte, são as três cores primárias que são divididas, que vão criar todas as outras cores da tabela das cores padrões, beleza? Então, vamos lá. Como um amigo perguntou ali sobre o tamanho, eu geralmente trabalho com esse tamanho aqui, em torno de 3.000 por 2.000, 2.000 por 1.800, varia o trabalho mesmo, sabe? Mas, assim, nunca recomendo fazer menos que 800 por 600, depende do que você vai fazer, depende do que você vai imprimir. Se você pegar aqui o próprio A4, você vai ver com as dimensões dele, ó, 2.480 por 3.500, então eu faço os trabalhos um pouquinho menor que uma folha sulfite, tá bom? Resolução, se você for imprimir o seu trabalho, faça com 300 de resolução, porque senão vai sair tudo estragado. O que é isso aqui? A resolução são pixels por polegada. O que quer dizer aqui? O que é um pixel, primeiramente? O pixel é um quadradinho de cor. Tudo que você for criar no seu, na sua imagem, se você der um zoom nisso aqui, você vai ver que são vários e vários quadradinhos, olha só. Tá vendo como eu tô com um zoom absurdo aqui, de não sei quantos mil? Vocês estão conseguindo ver a questão dos pixels. Cada quadradinho desse aqui é um pixel, certo? E aqui, ó, você pode ver que são várias tonalidades e tal, pra chegar, pra dar essa suavidade aqui, da extensão da sua pintura. Olha lá como é. Tá vendo? Então, de longe você não percebe isso, mas eles estão ali. Os pixels estão ali, entendeu? Fazendo a sua suavidade de uma cor pra outra. Tá bom? Então, vamos lá. Então, isso que são os pixels. Então, quanto maior o seu PPI, mais pixels por polegada você vai ter. Ou seja, mais quadradinhos numa pequena área que você vai ter. Se eu abrir aqui, eu tô dizendo pra ele que eu tô com a resolução de 300 pixels por polegada. Para impressão, 300 no mínimo, certo? Já para internet, é aceitável 72. No entanto, eu trabalho com 120. Tudo bem? Mas também entra aquela questão. Se você não sabe se, de repente, você vai querer imprimir depois, até pra portfólio impresso, é interessante que você faça tudo em 300 dpi, beleza? Eu prefiro fazer em 300 dpi, a não ser quando eu tô com o computador mais fraco, que aí não vai aguentar, porque quanto maior a sua resolução, maior o seu arquivo em Photoshop, maior o processamento que o seu computador vai ter que fazer pra efetuar as coisas. Ainda mais que a gente tá falando de pintura. E se a pessoa for usar Smudge, né? Que é uma ferramenta que eu vou falar pra vocês nas próximas aulas também, não vai ser muito legal pra trabalhar, tudo bem? Então, eu vou deixar esse padrão aqui de 3000 para 2000, e vou mostrar um pouquinho ali agora sobre as cores RGB e CMYK, o porquê da diferença das duas, tudo bem? Ok. Aqui é o arquivo novo. Eu geralmente trabalho com esse modo de paisagem, que é uma folha deitada. Preciso trabalhar assim, eu acho melhor, que é só a mistura cenário. Vamos lá. Então, galera, aqui eu coloquei as cores primárias aqui do CMYK e do RGB. Então, aqui já dá pra você notar uma grande diferença nas cores primárias das duas. Agora, tá, Toulos, como se comporta a diferença entre elas? Bom, a diferença entre elas é que, enquanto a mistura dessas três cores vai me levar pro preto, a mistura dessas três cores vai me levar pro branco, certo? Porque essa aqui é por emissão de luz e essa é por pigmentação. No CMYK, na verdade, não existe o preto. A mistura dessas três cores, ela simula um preto, mas na verdade é um marrom bem escuro. Então, eu já ouvi muito problema na hora da impressão, o pessoal fica tipo um marrom meio borrado. Um preto com um marrom borrado fica bem feio mesmo. Então, galera que for trabalhar com design gráfico aí, ou for imprimir alguma coisa e quer que seja preto, se você usa preto, pelo amor de Deus, não vai pegar isso aqui e misturar não, tá bem? Até porque na hora de bater na chapa da gráfica, você vai bater várias cores. Ou seja, cada cor dessa aqui é uma chapa da gráfica. Então, se o cara bater um pouquinho diferente, um pouquinho errado esse aqui, estragou todo o trabalho, beleza? Então, usa o preto curto, pelo amor de Deus. Bom, mas isso já é também assunto para uma outra aula e eu vou guardar isso aí, não vou aprofundar muito não. Então, vamos lá. Se eu pegar essas cores aqui e sair misturando, 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 olha só o que vai acontecer. No caso, eu vou usar o Spring, vou clarear, no caso, para a Coca-Cola aqui, tá BR, né? Clareei. Então, vamos lá. Se eu misturar essas duas cores, olha só como é que ele vai levando sempre para o mais claro, ó. Ó, vermelho com azul, rosa. Vermelho com verde e amarelo. Aí, o verde aqui com azul e branco. E aqui eu vou chegar no branco aqui, ó, finalmente, entendeu? Se eu misturar essas três cores, no máximo delas, claro, eu vou gerar a cor branca, tá bom? Que é por emissão de luz. Se eu misturar essas três cores aqui, deixa eu ver, isso. Misturar essas três cores, Aí, nós vamos levar para o preto. Opa! Beleza? Olha só. Tá vendo a diferença entre as duas? Então, a mistura dessas cores aqui vai sempre clarear. Ela sempre vai para um tom mais claro. No caso, a pigmentação, ela sempre vai escurecer. Se você perceber aqui, ó, você está buscando um tom mais escuro, ó. Então, a mistura delas pode ser parecida, mas sempre vai para um tom mais escuro. Então, olha só. Além da diferença, né, que o verde não tem aqui, né? E qual que é a diferença? Esse aqui é o ciano, magenta e o amarelo. Que vem do CM, CM, YK. Ciano, magenta, yellow e amarelo. E o K, que é essa cor inserida, que é o preto. É o pigmento preto. Tá bom? RGB é red, green e blue. Ou seja, vermelho, verde e azul. Então, vamos lá. Bom, galera. Isso aí, ó. A diferença entre elas é essa. É uma coisa bem básica mesmo. É só para vocês entenderem a diferença do porquê criar, porquê não. Porque, às vezes, a pessoa não dá a devida importância para o RGB e o CMYK. E acaba não entendendo. Porque, ah, por que eu tenho que fazer em CMYK? Então, se você pegar essas cores, se você pintar em RGB e depois transformar em CMYK para poder imprimir, vai mudar o tom de cor, vai mudar muita coisa. E, assim, para a gente que é artista e vai trabalhar com pintura digital, a gente quer que saia exatamente da maneira que a gente pintou, correto? Bom, galera. É isso aí. É uma aula bem curta mesmo, só para vocês entenderem esses padrões de cores. Porque agora a gente vai começar a entrar em técnicas pintura mesmo, luz e sombra, tonos de cor e muito mais. Beleza? Bom, galera, não esquece aí de curtir a página no Facebook, de se inscrever no canal, dar um joinha aí se você gostou e continuar aí acompanhando, que a gente vai estar sempre lançando novas videoaulas agora. Eu estou começando a gravar bastante videoaulas agora, estou tendo um tempo a mais. Espero que você esteja gostando e que vai ajudar vocês aí. E até uma próxima aula. E até uma aula.